Fala galera, aqui é o Gui, e hoje eu trouxe pra vocês mais um vídeo aqui no canal, e no vídeo de hoje eu trouxe a série de Minecraft, como vocês estão assistindo aí a série tá muito legal, e no vídeo de hoje, tem até uma ovelha já ali, eu vou tá procurando os bichinhos pra colocar, eu não tenho nenhum trigo, eu vou ter que plantar, pra colocar no nosso bagulho ali de criar bicho, que eu esqueci o nome. Vou criar, vou criar, vou fazer uma enxada, vou precisar plantar trigo, porque eu não tenho trigo, porque pra, meu Deus, eu já erro, e erro feio, pra poder, ah, isso aqui não é aqui, por isso que eu não tô achando, ah, mas eu vou usar isso na real, pra poder trazer as vaquinhas e os porquinhos, né, as vaquinhas e as ovelhinhas, eu vou tentar plantar aqui, eu não sei se dá certo. Cadê o trigo? Ah, eu ia guardar o graveto, mas a minha semente que eu ia guardar, ah, eu tenho aquele coisa, eu posso fazer a planta crescer rápido, tinha até esquecido, já vou guardar esses, esses gravetos, errei o baú, errei o baú, ah tá, achei que eu tinha errado de novo. Ah, o que eu ia pegar? Ah, era aqui. Eu tenho 30 osso, porque eu mato esqueleto demais, vou fazer um... Onde que faz? Onde que faz, pó de osso? Aqui. Vou fazer só uns que possam crescer, pelo menos um trigo só, que eu preciso só pra trazer os bichos, não é nem pra alimentar eles, é só pra trazer. Já de cara eu achei uma ovelha. Boa, já de cara eu tenho um trigo. E esse daqui eu não preciso nem apressar eles, coitados, é só deixar eles crescerem naturalmente. Vamos lá guardar esses ossos, esse pó de trigo, pó de osso, pó de trigo. Então bora lá, gente, ver se eu acho umas vaquinhas e umas ovelhinhas. Eu tinha visto uma ovelhinha por aqui. Cadê ela? Ovelha. Ovelha? Ah não, tia, o bicho sumiu. Tá acontecendo já? De novo? Parece que eu recém acordei. O tempo tá passando muito rápido. Cadê a ovelha que tava aqui? Ah não, gente, perdi a ovelhinha. Nem sequer uma vaquinha tem. Ah, ovelha. Ovelha, ovelha, ovelha. Vem, ovelha, que tá anoitecendo, ovelha. Corre, ovelha, corre, ovelha. Vem, ovelha do céu. Tá anoitecendo, eu não quero morrer, ovelha. Ai, meu Deus. Vem, ovelha. Que susto. Ah, não, 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 não. Sai, sai. Ai, ovelha, te salvei, minha filha, vem. Vem, ovelha. Vem, ovelha. O lobo quis te matar, minha filha. Entra. Será que eles pegam um... Será que os lobos matam ovelha? Se amanhecer, morta a minha ovelha, eu mato o lobo. O que é que o lobo tá ovelha? Filha da mãe, minha casa. Filha da mãe, minha casa. Filha da mãe, o clima quebrou minha cara. Minha casa. Pega a madeira, pega a madeira. Eu não sei se eu tenho madeira. Aí eu tenho. Pega a madeira. Pega a madeira, pega, corre. Tapa, 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 tapa. Ai, meu Deus. Baixa carvão. Dorme, 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 dorme. Meu Deus, gente. O creeper... Eu vou ter que tapar essa caverna. Vou até pegar terra. Será que é aqui dentro ou não? Ai, que susto. Vou até pegar terra, porque eu vou ter que tapar essa caverna. Não vai ter jeito. Vou pegar umas pedras. E eu precisava também... Vai, vou ter que pegar uma madeira, porque eu acho que quebrou até as escadas. O cara tá batalhando pra tentar sobreviver. Os bichos vêm e quebram a casa. Não, a escada não afetou mais. Aquela madeira, sim. Vamos pôr essas 27 pedras aqui. Tapar essa caverna, porque... Esses bichos tão me matando, não. Mas tão afetando minha casa. Já é a segunda vez que sai um creeper daqui de dentro. Pelo menos aqui tem ferro e carvão. Vamos pegar. Só. Vamos tentar. Ah, não. Outro creeper, cara. E dessa vez levou minha casa com tudo. De onde esses bichos tão vindo? Sorte que eu tô já madura. Senão eu já tinha ido de arrasar pra cima. Agora eu vou ter mais buraco pra tapar e mais parte da casa pra arrumar. Poxa. Ah, não. Jurei que fosse outro creeper. Que susto. Pelo menos tem... Achamos carvão. E não é pouco. Só que agora a parte mais difícil vai ser tapar essa caverna e arrumar a casa que ele pediu. O pior é que o buracão que abriu. Eu vou ter que usar os dois peques de terra que eu tenho. A ovelha é pelo menos ali. Olha que buracão que abriu. Cara, que ódio. Eu vou colocar um pouco de pedra. Pelo menos pra tapar isso. Agora aí. A gente tá perdendo tempo. Tapa... E a gente tá aqui tapando o buraco dos creepers. E não é nem um buraquinho. É um buracão. Ah, pra piorar eu coloco a coisa no lugar errado. E acabou-se. Vamos tentar colocar pelo menos... Onde que era isso agora? Tá? Aqui não tinha. Se aqui não tinha, aqui também não tinha. Pronto. Vai ficar assim. Não era assim, mas vai ficar assim. Eu vou precisar agora de... Vidro. Deixa eu guardar a madeira, né? Carvão. Onde é que eu guardei os carvões? Carvão. Pedra. Onde é que era a pedra? A pedra é aqui. Vou botar esses carvões... Esses carvões não. Esses ferros aqui passar. Colocar o vidro aqui que falta. Eu vou precisar daquela madeira. Daquelas talbas de... Oi, ovelha. Essas madeiras... Essas árvores aqui de beta... Acho que é beta o nome. Porque o meu chão de beta quebrou. Eu tenho um azar, gente. Mas sorte que eu não ri, pelo menos. Então eu vou tirar essas duas árvores daqui. Para não ter trabalho. Depois para tirá-las. Vamos fazer a madeira para colocar... O coisa de beta... Ué, ué. Ah, tá, né. Deu bug? Só pode ter dado bug. Eu acho que tinha dado algum bug. Alguma coisa do tipo. Pronto. A casa está intacta de novo. Agora o que nos resta... Onde é que era a madeira aqui? O que nos resta... É achar terra... Para resolver a cagada que o Cooper fez. E o pior é que já está anoitecendo. Já está anoitecendo e não tem muito o que fazer. Olha aí. Não tem muito o que fazer. Pelo lado bom... Consegui muito entretenimento para a série. E não foi muito legal. Porque eu estou aqui... Tapando... Cagadinha de Cooper. Mas até que deu entretenimento para a série. Achei outra ovelha. Só vou levar ela. Antes que ela me suma. Vem, ovelha. Agora que tu vai ter um novo lar a partir de hoje. Bom, gente. Passou um tempo. Eu achei mais uma ovelha, né. Só que eu tive que acordar porque os cachorros começaram a latir. E eu consegui arrumar aqui. Arranquei umas árvores aqui de trás também. Ah, e outra ovelha. Só para essa ovelha não estar aparecendo vaca. E dei uma ajeitada aqui, né. Porque não podia deixar assim. Eu preciso achar pelo menos uma vaca nesse episódio. Porque nesse episódio eu deixei para achar os animais da nossa agenda. E eu não estou achando muito os animais vinhos. Eu nem vi se afetou alguma coisa do telhado. Pelo menos uma vaca. Não quero galinha. Quero vaca. Será que eu já passei por alguma vaca que eu não vi? É, não vai ter vaca por aqui por perto. Então, não tem o que fazer. Vamos. Eu preciso achar a vaca. Não tem jeito. Já está enriquecendo também. E aqui em cima eu não fiz nada aqui em cima ainda. Vamos ver o pôr do sol. O que nos resta é ver o pôr do sol. Nossa, eu estou com muita fome. Já, já. Vou ter que procurar mais comida por aí. Por quê? Acho que já dá para dormir. Então, pessoal. Vou deixando esse vídeo por aqui. Se você gostou, deixa o like. Se inscreva no canal para mais vídeos. E mais séries. Fui. Fui.